Essa planeta não foi testada, mas eu acho que não foi testada, mas assim, é um criador de longa data, provavelmente não deve ter problema, o cara manja, exato. Corrida acrobática no meio de uma cidade oceânica. Melhor volta ou 52-381 de Toreiro XO, quem vai escolher? Eu escolher. Foi muito, foi eu, pra caralho. É, basicamente, o Thiago Odin foi o primeiro a falar, mas ele falou marginal. É, exato, então foi o Souza, que só tem super, tá? É, eu já ia escolher super mesmo. Ó, o desenho. 99 voltas, vai. O mínimo é 3 voltas, caralho, eu não gosto disso, tá? Não botam isso. É, eu sou o Adin, pelo amor de Deus. Imaginal? Oi? Vê se você tem o mesmo cérebro ruim que eu. O desenho, vê se você vê uma pessoa se auto-chupando. Ih, caralho, olha o papo dele, juiz. A última coisa que eu vejo é isso, mano. Primeira coisa que eu não sei, meu Deus, parabéns. Cara, isso é um sapo, uma pirereca, sei lá, tipo uma rã. Presta atenção. Bundona pra trás, ele é a cabeça. Não, 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 a perninha dela, que a gente tá vendo lá de lado, a perna tá ali cobrindo, entendeu? A gente não tá vendo a outra perna, entendeu? É, a cabeça lá pra frente, de lado, ele tá vendo de lado, exato. É, a cabeça dele tá pra esquerda. É, não tem as pernas de trás. Não tem as pernas de trás. Não tem. Não, é, dá pra ver. Não, é um pássaro com cifóis, sei lá. Mas é um sapo bundudo, né? Bundudo, bundudo, ele treina muito a boa. É que faltou as pernas, hein? Glúteo, filho. Você vê que a perna é fininha e o glúteo ali. Ele não saiu do estágio do Eugênio. Ela não quer saber de malhar a perna. Vamos de... Fiz 80 Pro, tô saudade desse carro. É, ok. Ele é rapidinho, mas é por favor dele meio ruim, mas dá pra jogar. Eu também não. Agora eu cheguei. Não, eu não tava ali. Quer dizer, eu tava ali. Não, eu não tava nem na escolha de carros, fica demorando pra mim, eu fico lá no menu. Caralho. Joia. Não, foi áudio do colono, é? Foi áudio do colono, foi áudio do colono. Apareceu. Agora, Marginiaca, eu tô em último, hein? Ele tá mutado. Porra, Marginiaca. Ué, ué. Bate um pra táxi, ué. Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Espada no controle PS4, mano? Não, relaxa. Se eu tô no PS4? Espada no controle PS4. Eu fui passar, tu virou, eu freiei. Ah, eu tô no controle da Xbox? O que é isso? Ah, tá, pô. É o Ué, ué, quem fez a mão. Ah, que da hora, velho. Quem que fez a mãozinha ali? Irmão, eu tô com a mente na outra corrida ainda, eu tô achando que é difícil, tá ligado? Ah, não, essa aqui volta ao meu março. Cara, se empolgou, vagabundo. Eu fui com muita certeza, mano. Parabéns, vagabéns! Nossa senhora! Caralho! Que porra é essa, cara? É, ué, bati, mas deu bom ainda. É, incrível. Eu fui com a outra, mas a gente deu até a corrida aqui. Incrível, né? Ah, que carrinho gostoso, mano, né? Ai, eu queria isso! Thiago! Mas tu tem que avisar antes. Nossa! Como é que tu vai, Bruno? Ah, quase que eu fô, tem... Tu só foi, tá ligado? Ah, vamos parar de você existir ainda. Que isso? Freia. Uma freia, gente, bobeirinha. Direitinha, japonês, direitinha. Para de zigue-zague. Vai, vai. Ó o marginal liderando a corrida toda. Ó o marginal liderando a corrida toda. Mano, fala pra ele, japonês. Eu não tô liderando a corrida toda. Literalmente o checkpoint, o marginal. Mas eu tô aqui na frente. Isso que significa eu tô liderando. Direitinho. Não, tio. Liderando é quem tá aí primeiro. Aí, liderou a corrida inteira agora. Olha o checkpoint agora. Isso é quase a corrida inteira, mano. Eu sou 32. Eu sou um idiota. Verdade. Caralho, comecei a voar. Como é que eu não tô em último, velho? Caralho. Agora eu quase não chego aqui. Eu acho que eu vou montar. Não montei. Não tô em último porque eu existo. Faz tempo que eu não monto. Que isso, cara. De autoconfiança. Tá com saudade, eu acho. Caralho, o Gabe tá aí. Tá caladinho. É, ele não fala, não. Não fala, velho. Não fala, não grita. Temos 12 pontos, tá, mano? Ah, isso aí eu já perdi tantos pontos. Não, eu já tô em negativo. Eu achei que tinha que ter um ponto, mas tinha custo. Pô, já deu um totózinho, quase me ferrou. Não, é porque às vezes eu falo óbvio, entendeu, Souza? Aí tem gente que fica reclamando. Não, não, você tá confundindo os jogos, o Gabe, bora. Tá confundindo os jogos. Ai, caralho, puta que é o Gabe. Não, eu não posso falar como o sol é bonito, como a pista é boa. Cheguei, pô. Ah, eu acho que era atingir o lugar. Fica quieto agora. Ui, mano, não vou chegar nunca. Aí se eu falo isso, não, o Gabe fica falando óbvio. Ah, não, eu tô chegando. Cheguei, são três voltas. Preferiu ficar calado mesmo agora. É, exato, melhor ficar calado. Nossa, o marginal agora passou um milímetro, só. Meu Deus, eu não consigo contrário. A natureza tá doida pra cuidar do marginal. Em cima, eu acho que vou passar em cima. Marginal é perigosíssimo. Frear. Olha que corrida boa, mano, eu consigo completar ela. Olha que corrida boa, mano. É, então. Hahahaha. Diferença, né, então. Saudade de correr uma corrida assim, mano. Pois é. Exato, cara. Nem sabia mais o que era andar por mais de três segundos sem morrer, velho. Cara, essa corrida sem ajuda. Não. Cuidado que o pai chega lá, tá? É, então eu que sou ruim, mesmo. Preadinha pra não gerar o game, Bora. Puta que pariu, por que que tem essa planta aqui? Quem que botou, velho? Quem botou a planta? Quem botou a planta na saída, né? Ai, acho que eu vou voltar. Quase, Game Mora, quase. Ah, velho. Isso exótico tem uma planta, você falou com saliva na ponta, mano. Saliva, parecia que tava falando de Overwatch. Caralho. Tava demorando, né? Não tinha falado nada ainda hoje. Vou chamar o marginal. Esse é o game? Meu irmão, vou pegar o vácuo da minha vida. Ai, minha bunda! Meu Deus, deu um pouco. Meu irmão, não é acreditável. Meu Deus, olha o batera, olha o batera. Não vou queimar, não vou queimar, não vou queimar. Tem, ainda tem. Não! Caralho, eu vi que eu parei tão atrás, velho. Quem pariu? Liberou a corrida inteira pra cair agora, né, Marginéco? Olha a corrida inteira lá na frente, caralho. Tem outra volta lá pra você chegar ainda. Ui! Eu fui pro lado, fui pro ladinho. Vontade de dar um martelo no saco. Caralho! Ai, caralho! Sobe pra esquerda do nada, mano. Dei na tua bunda. Eu subi pra não subir, senão ia dar merda ali. Ai, meu Deus, eu sempre me foda aqui. Meu carro pega um vácuo. Ela rampadinha. Ah, mano. Ah, tem mais uma volta. Puta que pariu, cara. Por que que eu sou uma negação, velho? É isso, cara. Impossível chegar nos outros. Souza, vamo pegar um dia e treinar GTA pra arrumar. Vamo. Vamo. Treinar GTA. Tô chegando. Vamo dar treinada. Esse bico aí. Normalmente. Ah, meu bico tá onde tinha que estar. Agora que eu consigo chegar na frente, pô. Porque lá é o meu lugar, né? Conceito. Nosso lugar. É nosso lugar lá, imagina. Em cima. Caramba, mas... Você veio muito rápido. É que eu tentei avisar antes que eu tava muito no vácuo. Não deu tempo de eu descer. Olha isso, cara. Meu carro não chega ninguém nunca. Não é possível. Se você não chega, eu não chego também, babau. Meu carro tá com defeito. Agora a planta não me atrapalhou. É, a planta aí é problemática. Passar na esquerda, babau. Tranquilo. Então vai. Olha como eu alisei com muita precedência. Muita precedência. Pior que eu tô chegando, mas não tô chegando. Acho que na sexta corrida eu vou te passar pela esquerdinha ali, sabe? Tá bom, tá bom. Tá? Não, deixa então. Qual curva? A curva desce. 10. Passando todo mundo. Na semana que vem, mano, abre a direita aí que eu tô passando. Acho que a gente vai tomar na esquerda. Vou passar sem freio. Nossa, batera. Batera vai direto. Peguei maco. Peguei maco. Sai da frente! Ai, que delícia, cara. Ah, mano, não é possível o negócio desse, cara. Essa cena foi linda. É artístico. Não é possível o negócio desse, cara. Não é possível o negócio desse, cara. Não, não é possível. Concordo, cara. Não é possível. Batera aqui. Inacreditável, cara. Não passei no limite, cara. Eu liderei a corrida toda e vou perder por causa disso. Não, foi o Marginal que liderou o primeiro ataque. E um pariu, cara. O Marginal. Chegou na esquerda. Meu Deus do céu, mano. Qual a chama? Meu carro estacionou. Por que todo mundo é mais rápido que o jogo? Só pra gente trocar aqui em Souza. A gente não perde mais, viu? Não perde mais. Só não errar agora, hein? Ah, inacreditável. É, aí. Eu ia falar. Inacreditável. Não perdemos mais, Gabe. Olha os caras. Olha os caras. Olha os caras. Pô, Marginal. O meu lugar é aqui na frente. Vou parar a corrida inteira. Vou tomar no cu, velho. Não acredito, velho. Não, mas por que que meu carro parou ali, cara? Não, mas por que que meu carro parou ali, cara? Você caiu no lugar que você pôlou. Você já pôlou com o bico. Mano, eu vi os três, cada um indo pra um lado, numa direção contrária. Foi muito bonito, velho. Foi muito bonito da minha tela isso. E eu demorei pra voltar, porque eu pensei que ia ter uma pista invisível. Ah, eu passei de boaça, cara. Daí eu falei, ah, vai dar pra fazer direto, né? Não deu. Não deu. Eu já tava rápido. O Batera passou muito rápido de mim. Eu falei, ih, fodeu. Batera, como assim você não curtiu, velho? Ué, tem problema ali, velho. Que isso? Zero problema. Eu passei seco, ele retinho, lisinho. Ah, não, não. Problemas. Eu não vi nenhum problema ali. Eu vi. Fiquei em último por causa do problema, inclusive. Nossa, vai pra último, Batera. Vai pra último, cara. Ai, caralho. De primeiro pra último. Ah, agora foi, não consigo trocar o rádio, mano. Batera. É verdade. Estacionou, mano. Estacionou, mas é que a gente tá rebaixo demais, sei lá. Eu caí no meio da rampa. Caralho, ele foi de quinto a zero. O que foi? Cara, é uma freira grávida. Não é nada. Quê? É uma freira grávida. É uma freira, porque dá pra ver que ela tá de capuz, pelo formato ali da parte de cima da cabeça. Daí tem o barrigão, né? E é uma roupa tão longa que não dá pra ver os pés. Esse é um Versace Orbital, velho. Que isso? Nada a ver. Uma corrida acrobática no Pyrrha, quem vai escolher? Eu. Souza já escolheu. Marginal, só tem super. Lembrei que eu já escolhi, que droga, velho. Marginal. Mano, pera aqui. É um Versace Orbital, velho. Qual que é, mano? Black Band. É um Black Band? É um Black Band? Tem a música dos Beatles. É só com o meu nome. O meu nome real, Wagner. Bora. Seu nome real é Wagner. 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 Mas o seu Wagner é com V ou é com W? É com W e cedilha. Wagner. 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 Cedilha é no final, né? Essa aqui não pronuncia. Hã? O Souza falou que tem cedilha, é. Ah, tá. Thiago... Hã? 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 Cedilha? Cedilha? Cedilha é o coreto. Mas quando é o C com uma cedilha, é o C. Cedilha, o C. O que é o C? 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 O Thiago! Vai tomar no cu! A gente tem... Eu me fuzi também. Olha que lindeza, parece um grande ventilador. Ô, Gabe, desculpa, viu, mano? Você quer ver, velho? Tá de boa, tá de boa. Caralho. Eu achei bonito aquele caminho florido ali apertadinho. Meu Deus, eu errei de novo. Mano, eu sou horroroso, velho. Eu sou muito bom, mano. Ah, velho, é que eu sou horroroso. Bodão, 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 Bodão. Vou passar uma loucura, Bodão. Não giro, não giro. Bodão. Boa, nossa. Bodão. Quem tá comigo? Ah não, só tô eu, só. Eu tô atrás de você, Marginho. Assim por cima. Tá vai. Dá pra rodar aqui. Tô conseguindo menos. Dá pra rodar. Dá pra girar. Dá pra girar, é legal. Agora é o mais fácil do universo. Como é que a gente errou tanto isso aqui, mano? Não sei, Marginho. Copa Pistão. É o nosso poder. Ferrou? Nossa, o panorama tá muito fechado. Não, eu caí lá embaixo, velho. Olha, Marginal. O aeroporto, você adora. Vai se fuder, velho. Nossa, agora eu tô em último, isolado. Por que que tudo aconteceu? Gente, nossa senhora. Eu te deixei passar em Bodão. Me agradeço. Muito obrigado por você me fuder muito se você tivesse fechado. Tô te raspando, Rash. Tô vendo, para. Que música horrorosa, velho. Dá mais um pouquinho. Tá maluco, já tá em penúltiplo. Se eu passar pra tirar a música. Pô, trânsito no céu. Essa aqui é gostosa, mané. Ah, soltou 40 segundos. Mudou do nada. Olha que lindeza, parece a primavera. Caramba, conta a árvore. O cara tirou um tempo. Vai ser um surpresa por 8 segundos aí. O cara não é eterna promessa à toa, né? Mano, quando vocês começam a chamar meu nome, eu comecei a me desconcentrar. Deixa eu o quê? Não, já deixou. Já deixou. Daí eu começo a ver tudo embaralhado, mano. Deixa você ser... O Marginéco, ó. O Marginéco. O Marginéco. Mas é que não dá pra mudar, entendeu? É igual eu já falei. Ele é igual o Neymar. Não, chega. Mas fala de falar, porque eu não consigo me concentrar. Não é mais menino, mas é pra sempre o menino Neymar. A gente já tá quase chegando nos caras, mano. Vamos botar um. Tá. Marginéco. Para, para, para. Acabei de me botar. Muitos giros. Puta que pariu, Marginéco. Fui falar com você e eu que me fudi. Tá vendo? Isso aí foi sua vez de frear, bora. E uma pista inteira e uma arvorezinha bem pequenininha. Eu bati na arvorezinha bem pequenininha, tu acredita? Acredita, mas eu reati... Meu Deus do céu. A pista inteira pra eu passar. Muitos ultrapassadores. Peguei. Muitos ultrapassadores. Eu achei que eu não ia pegar. Puta que pariu. É um jogo que eu não domino é GTA. Eu imaginei que eu passei pra ser só bom. Tcharrou, tcharrou. Obrigado. Pode ir, pode ir. Obrigado, obrigado. Eu acho que o pai nunca errou um All Ride. Não erra, não. Ah, nunca errei. Relax, relax, relax. É o marginal que tá na minha frente aqui. Eu não vou errar, mano. Não vou errar, errou, né? Pelo visto. Meu R3 não olha pra trás, velho. Tá bichado. Tá bichado. Configurando. Eu usamos controle de PS4. Tcharrou de um segundo sequer. PS4. Ah, eu desci por isso. Ele deve estar reconhecendo o clique do analógico. Nossa, como a gente jogava jogos sem analógico antigamente. Mas isso tá pra arrumar no Big Picture, sabia? É mesmo, né? Eu arrumei no Big Picture. O PS1 não tinha analógico, né? O PS1 não tinha. Não, depois teve o controle que tinha. Mas o PS1 não tinha. O PS1 não tinha. É, mas nem funcionava direito. Eu nem era nascido. Nossa, o PS1 não tinha. Nossa, aqui eu tô funcionando. Depois eles lançaram o controle. Mas o primeiro controle do PS1 não tinha. Que isso? Que lindeza, que lindeza. Eu tava muito rápido também. Eu também. Eu dei um totalzinho no freio. Descontrolou tudo. Puta que... Eu não batia, não. Porque eu tava muito rápido. A primeira volta, vai. Irmão, eu sou muito ruim, velho. Uma lindeza. Nossa senhora. Eu tava muito veloz. Eu acho que eu nunca tava tão veloz. Mas eu tava rápido também. Nunca estive tão veloz. Ai, ai, que perigo. Que perigo. Bateu esses cantinhos. Que que aconteceu aí? Que... Que bateu no... É uma moreta ali por isso. Bate no cantinho. Eu quero fazer isso aqui, ó. Na minha corrente. Como faz. Ele te joga pro outro. Ah, eu... Ah, isso aqui. Por isso que eu bati na árvore. Tem uma... Que ferro. Aonde? Eu não bato. Eu não bati em lugar nenhum aqui, mano. Não bateu. Tanto é bom, mano. Aqui nessa ré... Aqui não. Tanto é bom. Quase. Eu não preciso fazer aquilo ali pra fazer isso aqui, né? Mano, eu não consegui mal entrar aqui no bagulho. Então acho que eu vou fazer o All Ride de primeira. De novo eu vou fazer. Duvido. Tá, agora de primeira eu tenho que ser, vai? Minha vida tá em jogo. Minha vida tá em jogo agora. Minha vida tá em jogo. Tem que ser. Tem que ser. O cara não chega mais agora. É, agora vai ficar mais difícil. Meu Deus. Bom, eu fiz, né? Mas puta que pariu. Muito pouco. Agora o seu outro lugar tá em jogo. Eu fiz também. Tem que ter a parte dele que fica a 200 por hora ali. Mas eu fiz. É, eu também, velho. Caralho, cara. Direito, Bodão. Agora que eu tenho a chance de fazer, mano. Uhum. Só se eles errarem alguma coisa aí, né, Reich, Bodão? É, não tem nada. 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 Não tem tanto que errar, não. Não tem nada. Não tem nada. Agora a velocidade é super velocidade. Vai que eu tô mentira? Lupa Lupa velocidade? Eu tomei, mano. Upa Lupa, é. Fodaão! Fala! Fala! Ah, mas ele terminou. Desgraçado. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Agora eu não sei o que você consegue. Passou. 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 Eu também vou, Margineco. Você não vai. Eu acho que tá mais perto, mano. Caralho, se eu perco a corrida ali, Bodão. Nossa, eu tô muito longe. 15 segundos, um sonho. Margineco. Não dá. Sem sonho. Nenhum sonho. Caralho, eu não vou chegar. Que porra é essa, velho? Caralho, eu quero parar muito mais na frente. Como assim você vai tomar NC, Marginal? Eu não vou chegar também, velho. Cheguei! 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 Ah, que que é isso, cara? Tudo porque eu errei o Awege. Falei que minha vida tava em jogo? Filho, essa é a primeira semana que você usa controle. Você não pode esperar que você vai sair ganhando corrida já. É a segunda, japonês. É a primeira. É a primeira semana. Daqui umas sete semanas, talvez, você comece a conseguir terminar todas as corridas. Sete semanas, caralho. Caralho. O nosso acordo é de três meses, então tá tranquilo. Mas sete semanas acabou o ano já. Não, não, não. Três meses são 12 semanas, por exemplo. Então, na metade do caminho, ele vai parar de tomar NC. Aí, ao final dos três meses, ele vai tá chegando em sexto, provavelmente. Aí, ele vai ver que valeu a pena. E aí, ele vai continuar até eventualmente chegar só no top 3. Isso. Aí, em 2029, quando ele chegar em primeiro. Isso. Lembra da teoria de que eu vou melhorando conforme vai passando as corridas? Não. Lembra dessa teoria? Não. Caiu por terra. Que teoria é essa? Então, a teoria é que existia porque eu ia melhorando. Eu chegava top 3, top 2 na última corrida da playlist. Tem uma teoria já, hein? O cara criou a teoria. O cara sonhou com isso, velho. É, ele sonha, ele acha que tá na vida real e ele traz pra gente. Caralho, vai tomar no cu, mano. Quanta vez que eu tô correndo no teclado, vai passando as corridas, eu vou melhorando. Vou pegar o top 5, top 3, top 2. Confia. É, deve ser. A única teoria que eu vi é você tomar vários MCs. O cara vai comando MCs. Olha esse desenho aí, ó. Johnny Bravo. É uma foca em pé. Ah, é aquela baria lá. Johnny Bravo, cara. Nossa senhora. Caralho, é um velho corcunda. Eu vejo Johnny Bravo. Velho corcunda? Corcunda de barriga? Johnny Bravo? É. Johnny Bravo é uma boa. O Jimmy Neutron também. O Jimmy Neutron é um Jimmy Neutron. É, o Jimmy Neutron, mas... Dá uma boa lembrar. Um remake... Um remake de uma corrida estilo Mario Kart. Modo GTA pros power-ups. Existem spots que o Nitro é uma maravilha quem vai escolher. Eu. Gibi, morra. Só tem super. Mas eu falei primeiro. É o Jimmy Neutron andando de bicicleta. Que falou o quê, filho? Tá andando aí? Você nem falou nada. Ah, tu não falou nada, não. É, tá maluco. Agora tá o Jimmy Neutron. Nós vamos de... Gp1. Ah, pelo amor de Deus. Caralho. Desculpa. É que eu achei que você ia escolher aquele lado, aí eu fiquei em cima e foi outro. Qual que tu achou que eu ia escolher? É o Virtue. Virtua. É, porque você já escolheu a Fúria e você escolhe a Virtue. Só tá escolhendo o Fúria. Entendi. Meu Deus. Ai, ai. Eu quero ver quem que vai comprar a IF, Gui, morre. A gente tá aceitando propostas. E a equipe... IH! GTA! É GTA. Ele falou dos power-ups. Tu leu a descrição e tá surpreso que foi mal. Esqueci, cara. Sem... Como é que eu uso o bush, velho? Como é que eu uso? Não dá pra usar ainda. Tem um tempo. Ah, tá. Mano, eu acho que o meu não vai ler o bush, eu vou me encerrar, velho. Filhos. 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 Ah, eu não peguei o bush. Meu Deus. Vocês vão usar o... É claro, né? Claro que vão usar. É claro que pegaram o míssel, né? Olha esse rastro atirando pra trás. Eu sorra, pra frente não tem ninguém. Eu só atirei. Desculpa. Desculpa por tacar um míssel na sua cara. Esse carro é horroroso. Ele não vira, velho. Esse carro é muito ruim. Ele é ruim. Te ajudei aí, velho. Olha que lugar legal. Ele fez uma vista panorâmica. Caralho, pô. O cara me usou de parede. Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, aqui tem subida. Ih, irmão, essa aqui vai ser uma maravilha. Qual é a corrida conceito do ano, hein? Esse carro não vira. Não vira. Não vira. Não vira. Não! Tem suicídio. Eu peguei o bush e usei na hora errada. É a pista que escorrega, isso que é foda. Nossa, que pariu, Batera. Tá caladinho e explodindo todo mundo, né, bro? Caralho. Olha a solda. Mas essa solda foi bonita, viu? Caladinho. Essa foi... Tá orgulhoso ainda. Foi o mais fake que eu já vi. Eu não sabia que eu era você, na real. Achei que podia ser o Thiago, mas foi bonita essa do Thiago. Olha. Eu já sou podre, tá ligado? Ué! Nossa, eu já tava resetando! Resetou. Batera, tu tá pensando no que eu tô pensando. Viu como é que eu tava resetando, chat? Nossa. Tu tacando esse míssel pra trás e me explodindo, deixando lá em último. Não, não vou jogar não. Relaxa. Não, não é isso. Tá tudo bem, então eu vou confiar, pô. Vou jogar pra frente. Tô esperto. Aí eu gostei, pô. Ah, não peguei? Agora eu tô na tua frente. Toma cuidado aí com esse jogar pra frente aí. Não, relaxa, relaxa. Fica tranquilo. Eu não consigo fazer curva. Eu errei ao lado da curva. Meu Deus. Ah, Thiago, porra. Não, ele me seguiu. Uai. Ah, vai tomar no cu, velho. Ui. Por que que pariu? Fiz errado. Olha, todo mundo aqui. Vai tomar no cu. Cara, eu me joguei no carro, cara. Por que que eu acho que alguém vai me explodir, velho? Thiago. Meu Deus. Meu Deus. Eu não consigo olhar pra trás. Isso é bem agonizante. Agora eu acertei, modão. Não sei se tu ouviu falar da outra vez. Cara, você tá no meio dos meus mísseis. O quê? Paramanco. Tu arruma no big picture da Steam e isso do controle não olhar pra trás. Ah, tá. Fechou. Corre. Ai. Ai. Ui. É que esse carro já não vira e aqui a pista tá invertida também. Daí vira menos ainda. Caralho, mané. Desvira da taruga, cara. Eu fui pro GTA 6 naquele bug, cara. Esse carro é horrível. Péssimo. Ah, esse é o pior carro que eu já vi, velho. Eu prefiro aquele de controle remoto lá. Tentou, né, safado? Eu não, louca. Eu mirei na placa, Marginal. Eu sabia que tinha uma curva aqui. Ai. Nossa, consegui errar. Nossa. Nitro. É isso aí. Ah, mano. Eu errei os dois, mano. Não busca que a pista é... Aqui tem uma coisinha chata. É, exatamente. Ah. Tô apertando o botão errado pra dar o litro. Olha que tem outra volta. Ó. Não, 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 não. Ó, ó, ó. Marginal, eu sou muito ruim, cara. Ai, caramba. Não peguei. Não. Não. De novo não. Por favor. Errado. Ah, caralho. Você caiu entre uma e outra também, Marginal? Não vira, velho. Foi aqui o lugar do acidente, chat. Ah, eu passei no meio dos... Nossa, já tava resetando. Nossa, eu vi isso em Marginal. Ah, fez igualzinho ele. Não, velho. Eu fiz a mesma coisa. Comecei a segurar o Y e aí ele sai do câmbio, mano. Que batera. Só que ele conseguiu teleportar na frente. Não, velho. Não, velho. Eu fiz a mesma coisa. Que o bagulho é mó troll, velho. Muito troll, cara. Ah, não. Essa é a primeira vez que eu vi uma grande utilidade pra pista invisível, cara. Pra trollar. Você acha que tem que resetar e você aperta o Y e aí você sai do carro. Revolucionário. Revolucionário. Merece o Grammy. Tá pro reto. Grammy. Quer dizer, o Oscar. Ah, mano. Quer dizer, o Emmy. Essa curva aqui não faz o menor sentido, cara. Agora que eu vejo que eu tô ao contrário. Meu Deus, não dá muito de seguir ainda, cara. Tô muito burro. Não é 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 muito burro. Só porque tu fez eu errar. Qual eu de 3 lindamente as que você fez agora? Para, David. Para. Eu não tenho mais. Ai, meu Deus. Nossa. Eu ia falar e eu parei. Aí tu... Que eu vi tu pegando. Parou o teu ovo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, bati na placa. Eu dei corrida de cara, cara. Bati na placa também. Bati na placa também. É uma tistreza. Uh, passei. No cantinho. É incrível como eu tenho o dom para terminar em última essas corridas, cara. Eu vi essa, imagina. Ainda era para sentar o Thiago. É não. É você atrás de mim. Sou eu. É, eu boto a 1, porra. Eu achei que era azul, mano. Nossa. Tá chegando legal. Azul. Ai, meu Deus. Ai, não. Sabia que era o mesmo. Não vou soltar, não vou soltar. Não confio em você. Não vou soltar. Não dá para confiar no Marginal, não. Eu realmente não lembrava que era tão... Uh, passei no meio. Soltei lá atrás. Nossa, Batera. Quase tomei então. Ah, pegou o Bodão. Era para pegar o Marginal. Olha esse Batera. Caralho. Olha esse Batera. O que vale a intenção é, Marginal? Meu Deus é sujo. Caralho, mas foi por muito. O Batera adora. O Batera adora. Esqueceu que tu me explodiu 20 segundos atrás. Ai, caralho. Sim. Não, eu não fui. Eu não fui. Não, né? Ah, errei, mano. Ah, não vira, velho. Não perde, não perde, não perde. Mais? Ah, valeu, falou. Vai. Ah, valeu, falou. Eu tô, né? Você Batera, Batera. Você Batera. Não sentei demais. Você Batera. Você viu que eu até peguei o outro nem para fazer nada, mano? Eu tô jogando... Ah, tô... Ah, Batera. Batera. Eu tô indo embora aqui. Eu tô usando aqui. Eu só quero correr de você. Nunca faço isso. Oh, my God. Fora. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Não. Pelo amor de Deus. É um bom resultado. Que isso. Eu fiquei último. Meu Deus do céu. Lui, último? Como assim, Marginéco? Último não, porque eu tô aqui. Nossa, olha onde eu explodi o Marginal. Vai passar. O Boadão vai passar ainda. Caralho. Essa foi. Essa foi o Gabe Mora. Obrigado, Gabe Mora. Obrigado, Gabe Mora. Obrigado, Gabe Mora. Caralho. Isso fez a minha noite de uma floreçuda. Não vem com o Gabe Mora, não. Essa foi. Você fez minha noite. Não vem com o Gabe Mora, não. A diferença, Gabe Mora, é que eu tenho amor e carinho no meu coração por você. Você só tem ódio. Eu também tenho amor e carinho. Eu tinha, até tu me explodir primeiro, entendeu? Mas eu explodi com o amor. Eu explodi com o amor. Explodi com o amor. Explodi com o amor. Foi foda. Ó o batera que me explodiu. Caladinho lá. Pum, pum. Ah, porra. Mas é que ali foi o mesmo lugar onde eu explodiu o Bodão, cara. Aníaco da explosão, feira. Caramba, aquela ali foi boa, viu? O batera tentando que tentando, né, Batera? Nossa, eu tentei muito. Explodi com o marginal. Eu só peguei no boost. Eu só peguei no boost. Porra. Eu não consegui, cara. Eu tô trabalhando pra trás com a ajuda do batera, né? Nossa, eu tentei muito. É por isso, mano. Cara, esse é um sapo esmagado, tá? Olha lá na esquerda os pezinhos. Pezinho cruzadinho ali, ó. E o resto do corpo todo dilacerado, estragado. Porque pisaram... Por que que é um sapo? Por que que é um sapo? Por causa do formato das perninhas lá atrás, ó. Passou um carro em cima. Uma rã, na verdade, pode ser. Passou um carro. É, tá atropelado. Boa. Uma corrida no canyon, passando por dentro de uma caverna. Média, dois minutos. Quem vai escolher? Eu escolher. Bodão. Porra, agora complicou, hein? Bodão. 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 Ok. Fica feliz que atropelaram o sapo, cara. Não, não. Fiquei feliz. Foi uma boa sugestão de desenho. Não, não. Boa sugestão. Agora o sapo. E... Bom áudio também. Italy RSX. Italy RSX. Italy RSX. Para a mão é essa? Com I. Com I. Quase itália. Essa é boa. Esse carro é bom. RSX. Bora. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Pô, e esse carro é lindo também. Acerta o boost, Susan, vai. Eu nunca acerto. Parece, parece aí, Itália. Acertei. 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 Acertei, porra. Brinca, brinca. Ferrarizou na braleza aí. Nunca acreditei. Nunca acreditei. Por que que eu acho que alguém vai me tacar lá embaixo e eu vou ficar em última corrida inteira? Grande chance. Claro. Acertei comigo direto, Senhor. União dos Rosinha, Marginal. Nossa, que lindeza. Eu sabia, eu sabia. Nossa, caramba. Caramba. Meu Deus, é incrível, é incrível. Cara me foge e depois cai ainda, velha. Foi de propósito, Marginel. Só que tem mais casal, que tu pode nudo. E aí, Marginal. Estou na hora de virar uma corrida específica pra esse carro. já é muito bom. Ou era bom. Esse carro não vira bem, não, hein. Não vira bem, não. Não tô nem apertando, ele tá virando, filho. Batera, cala aí. Batera não fala. Batera não fala. Caralho! Nossa! Quem que isolou, Thiago? Batera e Souza. Eu nem gostei. Não, você ajudou ali, Batera. Foi o Batera, ele me empurrou ali, velho. Que mentira. Cara, foi mal, Thiago. Eu só assisti, não aconteceu nada. O Batera me bateu ali, velho. Cara, virou uma esbarca. Caralho! Carizou, louco. Foi mal, Thiago. Sem querer eu peguei o vácuo, velho. Sempre o vácuo, velho. O vácuo é o maior sujo do GTA. O vácuo é o maior sujo, cara. Do nada, rapidão. Ah, já chegou, gente. Já cheguei. Opa. Caralho, que burra, tá muito. Nossa, acho que ia ficar. Porra! Souza ficou. Caralho! Nossa, mas ali tá meio bagulho no troll. Nossa, tem muita coisa fechada essa aqui. Esse cara, ela delicinha pra fazer toque. Muito bom, hein. Muito bom. Ali bugou, ali bugou. A pista tá levantada. Tá levantado ali, bugou, eu acho, cara. Não é daquele jeito ali, não. Acho que é bug do criador, eu acho. Não, tem que nada aqui. Olha, aqui a gente passou por uma caverna. Eu nem sabia da existência dessa caverna. Eu avisei. É porque ele fez essa caverna, Batera. Ah, é um monte de pedra. Meteu essas pedras em cima, eu acho. Foi ele? Será? Ah, ele tá fora. Um ambiente natural, Batera. Já entrou numa caverna? Mas ele fez. É um ambiente natural? Já? Já, já. Olha, Batera. Um questionamento aí. Aventureiro, filho. Tinha, filho do nada. Batera, não gostou do nada. Tinha, caralho. Tinha, tinha. Você sabia diferenciar a gente. Tinha os dois, né? Tinha toda caverna. Não, essa que a gente passou agora, não tinha. Mas é que essa não é bem natural, né? Feita. Ah, tá. Hum, não freiei também. Vamos lá, Marginal. Dá uma chupada dimensional aqui. Tá foda, Marginal, se eu chupo aqui, eu vou... Freia um segundo aí, Batera. Um segundinho. Um segundinho? Nossa, aqui é perigoso o carro sair. Ah, ali foi bonito. Agora eu vou conseguir te chupar. Ali foi bonito. Imagina a ruim de hoje. Aqui não vai ser uma boa chupar, não. Tomar no cu. Ai, ficou duro não, hein? Vira de curvas perigosas. Agora eu passo, Guilherme. Ah, ruim, velho. Eu passo. Olha essa curva, olha essa curva. Cuidado ali, hein, o Souza. Aqui tem o problema, hein? É, aqui tem aquela porra. Não aciona com nada. É o Fafalinha da pista ali. Fafal. Ai, ii. Cara, como derrapa. Fafalinha aqui é foda. Mas eu tô achando uma delícia de dirigir esse carro. Ele já é um derrapador. Agora eu não pipoquei, agora eu não pipoquei. Tem um handling. Fafalinha de dificuldade maior. Não, não, olha. De fato horrível. Quer dizer, quer dizer? Ai, acho que talvez... É feito merda. Gabe! Nossa, agora eu vou pegar a vaca, hein, velho. Gabe, o que foi isso? Eu vou por cima de tu, Batera. Eu fui muito do teu lado. Foi mal na hora de chegar. Ai, meu Deus do céu. Me assassino. Cara, ele tentou... Batera, basicamente ele tentou fazer uma montada aérea. Ele tentou me sarrar no ar. Me deu errado. Sarrar no ar. Eu consegui, mas é que o pouso, Batera, não foi tão... Entendeu? Tem que parar, mano. Você não faz curva. Ai, acho que o seu está estragado. Olha essa porra dessa zebra, cara. Acabou, tem um ponto frané. Vamos para formar. Nossa, Gabe ainda bem... Só escutei um barulho. Nossa, ali, senão eu tinha passado reto, viu? Ai, meti o dedo no ar. É fácil passar reto nessa... Caralho. É curva, a gente fora speed. Eu zerei, gente, para despedir esses dias. Ah, não. Tem um tempo já, mas eu zerei. Muito bom. Mas qual deles? Tem vários. Tem. Só muito bons, não. Ah, tá. O Most Wanted melhor. Qual dos dois? Os três. Ah, o original, o clássico. É, não. O clássico. O clássico é o melhor que tem mesmo. Ui! É muito bom. Nossa. Eu zerei há dois anos passados. Olha, vai fazer um ano que eu zerei essa porra. Eita, Souza, aqui. Aquela ultrapassada meio desrespeitosa, tá ligado? Ah, agressiva. Mas no cu, velho. Esse carro é muito ruim. É muito ruim. O carro é horroroso. Ah, tá, velho. Que o... Baterá! Que inacreditável que meu carro ficou travado aqui, cara. Ah, de novo? É muito difícil, velho. Nossa, eu quero te passar o freio para não te bater. Eu estou acreditando nessa porra. Opa, eu achei dois sem querer. Caralho. É, é complicado. Ah, inacreditável, cara. Que azar, mano. Que azar, mano. Que ganha em posições. Eu entrei reto para comer mim. Não, mas aquilo ali é bug do criador, cara. Tá ligado? Não é para ter aquilo, mano. Caralho. Eu também entrei reto e travou. Na taruga. Agora eu estou me sentindo mal, filho. Eu taquei o Thiago lá para a próxima corrida, mano. Será que eu me girou, mano? Superação, mano. Superação. Baterou, baterou, cara. Fazia tempo que ele não baterava. Marginal não tomou o INC? Tem tinto, tá? Passei no final, foi lindo. Foi lindo. Como assim, Marginal? Passei batera e Thiago. Caralho, quebrou tudo. Isso vai rimar. O meu está sim também, cara. O meu acelerador ele trava. O cara faz a melhor volta e não gosta. Tiago deu digi-like, Thiago deu digi-like. Que porra é essa, mano? Eu fiquei, fiquei. Cadê a humildade, filho? Que loucura. Mas você não soube fazer o bug, galera. Não, não tinha que fazer o bug. Mas uma vez que o bug existe, você tem que aprender a lidar com isso. Não, eu fui passar e o carro travou, velho. Ah, não é? Aquele bug aí é tranquilo. Abaça com o rabo pra baixo, sem asa. Você deu o bico ali certinho? Formato de um beija-flor, parece. Isso é uma foca, porra. Não, não, não é uma foca, mas é um peixe. Isso é um peixe muito peixe. É, ó. Peixe? Mas pode ser a foca, porra. Esqueci o nome desse peixe aí. Mas tem um peixe com esse nome aí. Quer dizer, com esse formato aí. É o pirarucu. Pirarucu? É o pirarucu, é verdade. Preparados pra uma exploração em um fóssil, quem vai escolher? Eu escolhi. Eu escolhi já. Eu não discutiria com o Batera em nome de peixe, que o cara sabe. Ah, é o Batera, o cara sabe. Só não pesco. Vamos de... Ih, já foi, hein? Tô. Já foi, né? Vamos de Krieger. Krieger já foi. Krieger já foi. Vários já foram. Vários já foram. Não vai botar em prática, Batera, teus vídeos de pesca? Não, eu só assisto só. Não, tá doido. Quem não buzinar, não pode terminar a corrida. Olha que lindeiro lá na frente, parece um dragão. Cara, é um dragão, filho. É serpente do mundo, pô. É serpente do mundo. O Thiago tá cheio de ódio, filho. Thiago. Não, olha aí, cara. Olha, assassinou o Batera. Caralho. Você bateu. Bem-vindo aos girados na primeira curva, Batera. Já era pra mim. O que é pra fazer aqui? É pra ir pra onde? Ah, é reto. Meu Deus. Gente! Meu Deus! Veloz, veloz. Ué, como? O que é? Magi Nego! Não fui eu não. Não, não, alguém demora. Mano, por que eu girei ali? Digi lá, velho. Parece muito welling, o Titã. Não, a pista é bom, mano. Digi lá. Não, mas o que bateu no boost, se pá, às vezes o boost é físico. Nem me fudendo, não dá. Boost físico é pra fudir isso. É, é verdade, é verdade. Ai! Ah! Caralho, às vezes dá esse banho. Pula pra puta, chupa meu pinto, não. Eu só decidi porque daí a gente não tem velocidade nem pra chegar. Que tristeza. Decidi demais. Ai! Minha bunda! Ai! Isso escorregou. Escorreguei mesmo, filho. Ah, não dá pra fazer de errado, eu faço. Ah, não, aqui é o Totom, aqui é o Totom. Lindo, 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 é? Meu Deus, velho, aqui tem porra. Que porra é essa? Caralho. Ah, não. Ah, não. Ai, Totom. Ah, mano, ah, mano, ah, mano, é difícil, velho. Ah, veloz, veloz, veloz. Que porra é essa? É, exato, cara. É, exato, cara. Fica inventando esses allureaux aí, velho. Ah, lá, exato, cara. Agora a gente vai ficar aqui duas horas. Pelo que a gente passou naquela corrida que o teste daqui é fácil. Sim. Verdade, comparado com aquela. Sim, isso é, isso é. Só pra gente falar com aquela. É, só pra gente falar com aquela. É, o Thiago tá falando, eu acabei de falar sim. Quando alguém me ensina falando óbvio, olha, eu tô participando. Ah, isso não é o óbvio, isso é o básico. Faltou 28 segundos atrás do marginal. Ooooooooh! Foi feito! Eu juro que foi feito! Caralho, isso é batora, cara. Sem querer demais, o meu dedo escorregou. Ah, beleza, caralho, olha isso. Sabe quando você vai dar um toquinho e vai mais? Ai, não, até isso. O cara tem as melhores desculpas, joga, vou né, campo de força. É, com essa vozinha doce. É, o dedo escorregou. Sem querer. Sabe quando o dedo dá um espasmo ali no arroz? Não, não sei não, Maté, que espasmo, cara. Ah, ele deu um tutãozinho a mais, mano. Caralho, o cara é um espasmo. Foi suficiente pra pegar bem na... Dá um tutãozinho. Foi sem querer demais, viu? É a boca do jacaré. É a boca do jacaré. É, parece um jacaré, olha. É, parece um jacaré, olha. Não, mas parece um jacaré. Que? Eu batido o que? O barbão bugou igual o Gabe, acho. Acho que é uma cobra, não é uma cobra. Ah, eu que buguei nessa porra de ser puxifista. Tem uma cobra na minha bota. Cobra não tem nem cara. Quer dizer... Que? Não, não. Ah, para com cara. Tá falando coisas aleatórias. Vai falar o que tá falando lá. Uh, tá vendo? Ficou duro. Ai. A cobra não tem nem cara, Thiago. Eu tô vendo a cobra andando. Tem cara, tem cara. Tem, tem cara. Ah, e as cobras que comem boi, né, cara? Que engraçado. É. Ih, irmão, como é que elas conseguem? E as cobrinhas do chat? Sim. Comem boi? Você nunca viu? Não, mas se comem boi, elas comem também. E fica gigante. Fica gigante. Qual que é o nome desse nome? Mas Skuri, né? Skurara. Skurara. Ué. Skurara. 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 Ah, não chegou nunca mais, velho. Chega. Respeita. 20 segundos, 19 segundos do Thiago, pô. Tá boba, meu irmão. Não, isso aqui não tá inteligente, Bodão. É. Olha quem tá chegando ali, ó. Batóra. Foi aqui que ele me girou. Batóra. Chega perto desse moleque, não. Ô, meu Deus. Estamos nos aproximando. Pô, mas você avisou muito em cima, Batéria. De novo. Oi, gente, tudo bem? Com o giro que eu não posso passar. Que loucura. É. Tem a curva mortal ali, que eu passei reto da outra vez. Sei, a primeira. Primeira. Curva da feira. Verdade. Rato folgado. Rato folgado. Nossa, que acabou pra mim, velho. Acabou o ensino. Vou de NC, porque eu sou um imbecil. Ai, ai. Então tá bom. Vou de no cu, filho. Não completou. Vai chegar. Dá tempo ainda. Dá tempo. Não consegue. Ah, vou chegar, vou chegar. Ainda bem. Nossa senhora, mas no limite do limite mesmo. Faltando um segundo. Faltando um segundo. Ainda tinha um tempo. Nossa. Chegou um segundo. Segundinho ainda tinha, pô. É, essa aqui é a corrida mista, né? Eu errei o primeiro ou o segundo loop, mas cinco vezes. Mas o segundo ele é meio... Ele é meio esquisito, qual que é a palavra. Meu cérebro de liga ali, mano. Não consigo virar o carro pro lado certo. Ele é meio a cegas. É as cegas, é. Depois eu consegui de primeiro. Por isso que eu completei, mano. Por um segundinho. Gabe mora com 63 pontos, menos 43. É. Com 20. É. Caramba, não, não tem como. É o Papá Legos correndo. É o Papá Legos correndo. Caraca, é o Papá Legos correndo. Eu vi o Papá Legos correndo. É o Naruto. Tá impossível. Ó, as perninhas, a bolinha redando. É o Papá Legos. O que é, Chazú? Nunca assistiu o Papá Legos na vida? Redando. É muito possível. É o Papá Legos. Tá igual, tá igual. Não, tá idêntico. Até o... Tá igualzinho. Exato, vira uma roda a perna. Sim, só faltou a fumacinha saindo. Exato, do chão. Cara, não, tá perfeito. As bolinhas redando. Redando. Uma corridinha simple em um parque aquático. Média 1,20 por... Média 1 minuto e 20. Quem vai escolher? Eu escolhi. Jagode. Caralho. O que já escolhi? Caralho, você do começo é com essas idiotices aí, hein? Esportivo. Caralho, os caras querem me confundir, vagabundo. Não tem esportivo, só tem super. Vai tomar no cu. É isso. Puto. Vítio. Olha lá, olha lá. Vamos ver. Virtuei. 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 Vamos embora. Agora eu vou ganhar essa porra aqui. Eu apostei milzinho em mim. Vou perder milzinho mesmo. Waterpark. Ih, isso me faz a nova mapa de zombies. Marginéca, é melhor tu boostar, hein? Vou boostar, vou boostar. É o turbo boostar. Eu não vou boostar. Esse cara tem uma aceleração ridícula. Papo reto. Papo reto. Dois, um. Agora, mas... Vai! Não consegui, Marginéca. Olha isso, cara. Nossa. Caralho. Caralho. Mas o show já é um guininho. É um guininho. Caralho. Ali, lembra a câmera do Tyler. Caralho, na moral. Caralho. Olha o começo, cara. Freia! Ô, desgraçado! Não freio. Desgraçado. Tá morrendo. Souza! Olha lá, ele tá fudendo todo mundo, cara. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Eu não vou até o barão sem passar. Eu vou até parar sempre. Eu vi o Souza! Não é impossível, cara. Não, não. Não, não. Não, não. Ele tá morrendo. Cara, um desgraçado. Caralho. Tá bom pra falar. Nem quando ele não quer fazer um guininho e paz, cara. É incrível. Mano, foi tudo sem querer. Juro por Deus, cara. É esquisito essa parte. Esquisito essa parte. Só não é mais esquisito que o Marginal tá liderando. Ah, caralho. Eu até parei, mas não me senti muito mal, velho. Ah, calma. Não tá mais. Corrida inteira, budão. A maior sequência das sequências. Fui. Mano, eu fugi quatro pessoas. Três pessoas uma vez e você duas. Caralho. Nossa senhora, mano. Ih, já passou a curva dessa, hein? Caramba, é lisa essa pista, né? Ah, não, na próxima volta. Lisa, lisa. Ah, lisa e confusa, pô. Uma boada. Isso aqui pariu. Matinho roda. Muito lisa. Matinho roda. Areia roda, não, né? Não, matinho roda. É o estranho. Já pode, ele chega sem calar d'água, né? Nem fala. Não cheguei ainda. Eu achei que era pra passar ele num buracão. Chegou, sim. Ah, agora eu cheguei. Olha o Marginéco liderando a corrida inteira. Eu tô correndo a corrida inteira na frente. Liberou. Você tá trocando, mas não. Mudou o vocabulário agora. É o carro. Concorda que eu tô na frente? É, é. Ai, caralho. Fazendo algo. Eu não concordaria, não. Vai encher o ego dele. Ainda mais que tá verificado agora. Eu não tenho ego. Meu ego é zero. Você acha que eu tenho algum tipo de ego? Meu nome é Marginal, mano. Eu sinto que vai acontecer alguma merda, Bodão. Se tu me girar, eu não vou falar nada. Ai, eu vou dar cru cru. Ih, Marginal. Quase. O quê? Aconteceu alguma coisa, Bodão. Eu cumpriu tudo aqui. Ah, eu cometei o suicídio. É. Cumpriu tudo aqui. Eu acho que tu tinha errado ali, Bodão. Ah, eu bati no bagulho, cara. Que isso? Agora eu freio que nem gente, velho. Eu não fiz a pulva. Eu bati nesse também, eu bati na primeira avança. Ah, então. A pulva só deu muito esquisito. Ai, velho. Eu continuo interesse. Ué, ué, ué. Os caras tão mais longe do andar, velho. Eu perdi o trânsito. Se jogar os dois. É nadação. Não é possível, não é possível, não é possível. É, mas eu sou ruim também igual, velho. Eu fui nadar também. Eu também fui nadar. Graçado, graçado. Eu fui nadar também, Marginal. Puta, que pariu, Jardim. Vocês estão errando e eu não chego em vocês. Puta, mano. Eu fui ruim de você, falei, ah, foi nadar. Eu sou sedex, mano. Eu sou muito sedex, velho. Tem outra volta. Não adianta, japonês. Joga, já fui pro saco, descoloro. Vai, Bodão, vai, Bodão. Vai, Bodão, vai. O negócio ali, isso tá só fazendo um negócio de boa. É predinha. É azar só. É azar. Tem mais uma volta, Marginal. Bora, 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 bora. Cara, eu fã do carro elétrico porque o vácuo não funciona direito. Ajuda não funciona direito. Funciona. Porra, o Imorgon é o que mais ajuda a funcionar. Mas ele é elétrico? É. Ele parece. Ah, o Imorgon. Adoro esses carros. Igual o Voltic. É. O Imorgon não. Voltic foi meu primeiro amor. É, eu acho que o Imorgon é assim. Ele barulhinho. É assim. Calma, aqui eu tenho que ficar. Meu Deus, solta. Ai, que medo. Isso, nice. Deu bom. Não é, Batella. Capotou. Eita. Porra, aqui, caralho. Eu também confundo. Agora que eu peguei a manha. Porra. Eu vou chupar uma roda muito grande, mano. Vai tomar no custo da minha puta. Precisa ser grande? O carro não vira direito, velho. Tem que ser grande, mano. Tem que ser grande. Então não posso me candidatar. Um carnavial? Cara, eu tava em primeiro, ó. Até agora. Eu ia ter que cair na... Tava liderando até agora a corrida ouvida. Já faz uma volta já, isso aí. Não. Não, faz uma volta, mas... Ele caiu. A 10 minutos atrás ele tava em primeiro. Eu acho que não perde mais. Não, perco mais. Eu acho, Bodão. Não perde não. Não tem como. Só é porque o carro virou do nada aqui. Porra. Aê. Alohackers. Tô sempre crachando. Ih, Bodão. Errou aí, hein. Entregou, inclusive. Agora é... Tatiado, Tatiado. Você não vai passar não. Agora entregou. Ah, mas... Ah, agora é? Eu tô em quarto na frente do margineco. Eu vou deixar o margineco passar. Pode passar, margineco. Pode deixar o caralho. Eu tô... Seu otário, eu te conheço desde mil. Eu fiz de trinqueira, velho. Caralho, vocês são velhos, hein? Cara, eu tô achando. Que caralho. Mas eu fui ontem, eu roubava. Eu ia deixar o meu grande amigo passar, velho. Só que tu me xingou, aí eu não deixei. Eu vou, eu vou jogar o carro indo devagarzinho pra frente. Caralho, eu não nasci ontem, não. Eu sou o rei da trolagem, pô. Não, eu ia deixar, mas tu me xingou, aí eu fui. Não deixei. Tá bom, então. Quem escolhe agora sou eu, né? Porque todo mundo já escolheu uma vez. Não, agora reseta. Agora volta pra mim. Não, burro. Eu sou o sétimo. Mas depois... O Rocha não escolhe, não. Você vai escolher duas vezes. Olha como você... É, eu vou escolher duas vezes. Caralho. É verdade. É, filho. Nossa. A certeza é pra poucos. O que que é? É uma Nerf. É uma buzina. Não, não. É aqueles... Não, é aqueles pato inflado que você senta em cima na piscina, tá ligado? Vira a cabeça um pouquinho pra esquerda ali, ó. Pato inflável. É, não precisa ser um pato. Aquelas boias gigantes, aquele de forma de pato inflável. Você senta ali, ó. Pato inflável. Não, não é o pato flável. É o Flávio. É a arma do Reaper. Igualzinho, cara. É o Worms. Um teste de sorte pra vocês. Volta sem acidentes em média de 1,19. Quem vai escolher? Eu. Eu. É a volta automática. Ai, que buceta. Só tem eu. Só tem esportivos. Ih, será que vai ter irmão? Será? Tem que escolher. Não, calma. Ih, não tem. Tem que escolha. Tem que escolher. Eu não tô vendo os carros ainda, cara. Eu tô preparando sessão, gente. Ah, nada. Deixa com os carros. Ah, cheguei. Cheguei. Qual P. A gente vai. A gente vai de... Parear com P. Parear. Parear. Parear com P. Parear. Parear com P. É de puta que o meu pariu, Marginheco. 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 Exato. Marginheco. Tu entendeu. Marginheco. Marginheco. Entendi. Marginheco. 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 Agora tu vai boostar. Será que o farol do escuro nunca vai dançar? Eu sempre boosto. Eu nunca erro boost. Ah, eu também não. Ah, tem porteiro. Vou errar. Nossa. Porteiro na largada. Não vai dar timing. Paralho. Vamos conseguir. Vamos com a Marginheco. Não vai bater. Ah. Onde eu vou? Onde eu vou? Ah. Ai, passei. Nossa. Vai bater. Meu Deus. Eu tenho muita sorte, velho. Você me desculpa, gente. Puta que pariu, Marginheco. Nossa, o que é isso? Pelo amor de Deus. Eu falei, velho. Eu sou muita galera. Eu vou passar. Nossa, perna toda assim. Meu Deus. Que que tá acontecendo? Mano. Passa aí, velho. Meu Deus. É muito no f*** essa parte. Que porra é essa, mano? Nossa, que susto. Meu cara tá pegando fogo. É só. Cara, tá pegando fogo o teu carro mesmo. Ah. Que isso? Ué? Ué? Nossa, que trollzinho desgraçado. Batera, eu também tô preso aqui. Passei. Meu Deus, eu passei cagada. Caralho. Nossa, fica vendo. Nossa, fica vendo. Passei, passei, passei. Nossa, caralho. Passei, passei. Você não caiu nenhuma vez? Ai. Caralho, como que ele não caiu? Ué? Ai. Eu só pra ver o que? A verzinho. Aí, Thiago. Marginal treinou o chat. Nossa, eu quase treinou a pista. Meu Deus do céu. Meu Deus, que agonia, cara. Isso aqui é horroroso. Meu Deus, o carro não anda, velho. O carro tá de realização. Eu tô no patins aqui, velho. Eu tô na neve, mano. Ah, mano, vai tomar no cu. Porra, Marginal. Você é muito burro, cara. Eu sou, não. Eu sou, não. Eu sou burra. Não, você que tava liderando. Você que tinha que entender. Eu não sei. Não, 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 não. Eu vou ser feito de danada. Meu Deus. Nossa, passei reto, cara. Eu tô entrando, velho. Eu sou muito azarado, cara. Eu não passo nada reto, velho. Eu não precisava pegar essa rampa. Eu entendi. Eu também achei que precisava, que eu vi vocês pegando. Caralho, eu tô pegando a ponta toda. Eu não sei ver eles em cima, bateram. Meu Deus, cara. Até onde eu tenho azar, eu tô azar. Bota um, mas deu. Passa lá na esquerda. Nossa, que susto. Ah, eu tô rápido demais. Ui. Obrigado. Cara, quando menos espera, vem uma bola. Mano, a bola... Que isso? O que que tá acontecendo? Ah, mano, a bola dura, cara. Vou passar de prima. Vou passar de prima. A coisa da bola é muito troco. Eu não passo de prima nenhuma, velho. Eu passei de primeira da outra vez. Passa só, passa só. Nossa, se você ficar preso ali, fodeu, mano. É, agora sim. Não fica preso nem da primeira, nem da segunda, mano. Ai, maravilha. Nossa, eu passei quase. Eu tô com medo do cão. Ai, mano. Eu tô tomando várias balas na cara aqui. Eu não consigo passar, velho. Delícia. Ai, meu Deus, mano. Essa parte da neve é muito perigosa. É engraçado. É neve, filho. Não dá neve. Um projeto que imita neve. Que porra é essa? Imita neve. Que porra é essa? A lá, a raça é dessa. De quase parar, filho. Ainda bem. Só agradece, Bordão. O que é isso, cara? O vaca é um problema, né? Irmão, na moral. Ih, as bolas eram de danada ali naquele mal lixo, filho. Não, acho que ali... Acho que ali quebrou mesmo. Escapou, sei lá. É inacreditável, moleque. Quebrou. Ah, que coisa que foi? Nossa, primeira vez que eu consigo passar reto. Ai, desgraça, velho. Saibadão. Eu não acredito. Caralho, como é que eu caí? Tem que ser uma maciota, essa neve aqui é pica. Como é que eu caí aqui, bacana? Sozinho? Ué, eu caí também. Ah, não. Não bateu, não bateu, não bateu. Não bateu na rampinha. Ah, de novo essa rebola? Que pariu. Cara, eu tenho um som mais azarado dos porteiros, caralho. O Thiago tá ali no meio. Ah, já era. Acabou meu primeiro lugar. Meu Deus, cara. Passei, passei. Não me deixe de cuidar, não passei. Vamos baragueir. Olha lá, mano. Não dá espaço. Um monte, perfeito. Baterou, baterou. 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 Eu dei mais uma volta pra me fuder inteiro de novo. Deu bom, Gabe. Deu muito bom. Vai, por favor. Dê sorte. Não dei sorte. É claro que eu não dei sorte. É claro que eu não dei sorte, velho. Puta que pariu, cara. Eu sou muito azarado. Nossa, meu carro tá muito bom. Mas é que se for ousado nessa parte... Ah, não, não, não. Ó. Nossa, quase. Esse Gabe Moura cagou muito. Meu Deus. É um caiu. O Thiago tá no lugar mais. Metade do carro dele caiu, mas a outra metade... Nossa, deu pra recuperar. Ah, caralho. Meu Deus, eu passei direto pelo arboliche. Guarda, corrida toda, babão. Ué, construíram de novo o negócio aqui? Construíram. Os caras são rastros. Ai. Prefeitura é boa. Caramba. Aqui foi habilidade, aqui foi habilidade. Saudade de umas corridas com as hélices, mano. Nossa, eu não tô... Ué, tem hélices aí. É o que tá batendo na bola. Essa neve é muito filha da puta, mano. Mas eu não saudade das hélices da Bambuia. Nada. Sim, talvez não, hein. O meu tá todo quebrado também. Ah, não chega, não. Ah, cara. Mereceu. Caralho, não tá mesmo. Ah, eu merecia essa corrida amolecada. Liderou de ponto a ponto, Marginal. Cor, liberei bastante coisa, viu? Na zero, porra. Eu não cheguei nem a ficar em quinto. Eu não cheguei na frente o tempo todo. É verdade, o Badão merecia. Tá na da sua. Mas como ele pôs esse ventilador de ponta cabeça? Não sei, Batera. Eu não tenho a mínima sorte, mano. Como que ele fez isso, eu não sei. Porque a pista tá na horizontal mesmo. Ela não tá montada de outra forma. Ela não tem como. Ah, os caras botam... Os caras botam... Aquela neve lá é mod, né? Bota neve, é. Isso aí deve ser o de menos mesmo. Bater. Não, eu fiquei preso no boliche. Aí eu fui pro canto e comecei a... A hélice começou a me girar inteiro. Aí começou a vir umas bolas em cima de mim. A hélice, comecei a girar. É, não, tem que só resetar. Cara, eu não... É, eu não dei bola nenhuma na cara. Porra. Bola meio decepcionada, né? É, então. Gostaria? Então, então. Gostaria, não. Essa bola aí. Quero ver a experiência, né? Quero ver a experiência, como é que é? Essa bola aí não era boa, não. O final, o Thiago ficou no meio das bolas, sei lá. E aí não me dá as bolas. Batera, tô chegando, hein. O que é isso? Vai deixar assim? A gente tá retrasado, eu ia ganhar na primeira playlist e ele me girou. Pode ser um submarino. É uma baleia. Ou pode ser um elefante... Uma luva de boxe. Andando com a mão no bolso. Porra. Cara, é um hamster. É, é só você virar pra esquerda, cara. Caralho, o elefante andando com a mão no bolso, meu Deus, eu vi. Perfeito, Batera. Perfeito. Tem que virar pra direita, na verdade, a cabeça. Aí você vai ver o elefante andando pra mão no bolso. Isso, é verdade. Eu vejo. Ele tá andando em duas patas, ó. Ali embaixo é as duas patinhas. Mano, infelizmente eu consegui ver. Eita, você viu a tromba ali e as mãozinhas não dá pra ver porque tá no bolso. Caralho, perfeito. Tá no bolso. Uma corrida nas docas com alguns slips e um allride um pouco difícil. Quem escolhe é o Souza. É um elefante madrinho, mano. Pode ser super mesmo, acho que só podia ele. Eu escolhi rápido, eu sou um cara decidido, tá ligado? Isso aí. Só escolhe esse. Marginéco, agora eu vou boostar e ninguém me segura. Boost. Boost, quero ver. Eu sou muito bom, ó. Três, dois, um. Ah, porra, Marginéco, eu não consigo, mano. Não consigo, cara. Eu sou horroroso de boost, né? Eu amei o negócio. Nossa, corrida no porto, faz tempo, hein? É, corridas no porto eu sou louco. Sou bem ruim no porto. Eu sou louco. Eu só gosto do aeroporto, né, Marginéco? Ai. Meu Deus. Eita, lá vai, lá vai essa gente. Não, respeito, eu tô na frente. Como, cara? Como que eu... Ih, tem que raspar. Nossa, vai dar muita merda aqui. Vamos, isso aí. Coisa boa, coisa boa. Coisa boa de se ver. Não, não, não. Não, não. Isso foi ejetado pelo boost. Isso foi ejetado pelo boost. Bora, XA. Ai, que Deus, eu tô voando. Vira. Esse carro é muito bom. Não existe carro melhor, não, até hoje. Papo reto? Papo reto. Talvez ele, ele não é mais rápido, né, mas ele é o melhor. Ele é o melhor, é o melhor. É o melhor, é o melhor. Sim. Os Víris é gripe puro. Mas os Juscos é mais que os Juscos balançados. Vai passar por onde, Gabe Moura? Por cima. Foi mal. Delícia, delícia. Delícia, delícia. Delicinha. Tem, moça, esquerdinha, esquerdinha. É. Coisa boa de se ver. Quase que eu dei um totó no Gabe, hein. Aqui acabou, já vou perder. Já passar em cima da hora, né. É. Aqui é easy, ó. Só segurar. Ai. Nossa, ainda tem que segurar mesmo, se não me cai. Porra, eu segurei até demais. Ai, nossa, eu segurei e não foi esquecido. Eu segurei até demais, velho. Ai, que lindeza. Ai, foi quase. Não deu 100%. Aqui, pariu, mano. Não, mas aí o Bush era muito forte, cara. Eu acho que é porque eu criei. Nossa, deu certo. Carguei. Carguei. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Nossa, quase segurei demais agora. Não sei, só dei boa noite, porque o Geraldo deu boa noite. Ah, porra, morri Deus. Agora que deu ruim, velho. Aê, eu consegui. Ah, não tem que ter difícil, não. Inacreditável, mano. Inacreditável. Se fosse uma volta, velho. Cara, não é tão divertido isso, mano. Mas... Meu Deus, esse Bushzão aqui, filho. Não são duas, não são bonitas, hein. Ai, calica. Esse carro fez isso. Odeio, velho, essas corridas. Odeio. Eu também, Marginéco. Eu gosto, mas eu sou ruim. Não, o que que você odeia? Essa corrida tá incrível, Marginal. É bastante assim, mano. Tem o país inteiro que tá no chão. Tá bom, mas eu tenho que treinar muito mais. Só tenho 60 corridinhas na minha vida, pô. Ai, vai dar ruim. Não deu ruim, ok? Deu ruim, vai batendo. Caiu aí o seu celular no chão, Marginal. Legal essa viradinha pra esse lado. O que que eu tô fazendo, mano? O que que eu tô fazendo, velho? Eu vou, daqui a pouco, né? É, o automático. Não vai errar e não reais. Tem que chegar lá, né? Eu não vou, Gabi. É, não vai. Agora que vai chegar. Agora é a hora. Porra, cara. Interessante que sem o colô no raio, acho que não xinga uma única vez. É verdade. Pariu, mano. Não é tão difícil. Falando aqui no meu chat. Interessante que sem o colô no raio, não xinga uma única vez. Ah, eu devo ter xingado. Mas com certeza eu xingado muito menos. Ah, a gente tá numa paz de espírito sem o colôno. Nossa, eu tô feliz hoje, pô. Tudo nóis, na verdade. Mas calma, né? A gente faz uma parada estranha. Tranquilo. Nossa, eu tô muito rápido, eu tô muito rápido. Ah, eu xingado algumas vezes, mas bem pouquinho. Bem pouquinho. O negócio não der errado ali. Ah, tem ajuda. Não tem. Não, não tem. Ah, não deve ter porque esse aqui tem automático. Isso não tem, não. Ah, pera aí, mas dá uma volta a minha aí. Eu tô chegando. O que 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 aconteceu? Pô, deu errado de novo, cara. Aquela bosta, cara. Aquela bosta. Aí, você queria que eu ia... Você vai dar tão certo aqui. Não gosta daquela bosta. Caramba, vai dar? Não, aí é triste. Não deu. Uhul de primeira. O que que não deu? Nossa, mas agora eu vou perder menos o tempo. Se eu errar aqui, eu tomo volta do Batera também. Olha, Batera sempre ganha. Caramba, primeira vez que eu ganhei. Não, cara. Só porque eu ia passar ele, o cara decidiu ficar em primeiro. Já acabou. Ah, duas voltas só. Agora deu bom. Ah. Eu fiquei zoado ali naquele negócio. Ui. Aquele ali eu não errei dessa vez. Água do caralho! Ah, não, mano. Eu tô intuitiva subida ali. Que água desgraçada, mano. É muito ANC, mano. É muito ANC, mano. É muito ANC. Eu ia tentar buscar o quarto lugar, dar aquela giradinha no Gabe Moura. Chegou assim o... Ih, peraí. Nossa, eu tô longe até de tentar de novo aquela parte do meu filho. Ai, Marginal. Velho é uma biseira, tamo junto, cara. Vai, Marginal. É você que tá me obrigando a jogar no controle. Mas é pro seu bem, filho. Daqui três meses você vai me agradecer. Mas você não pode esperar que na primeira semana... Filho, você já tá melhor hoje... Segunda semana. Na primeira semana, você já tá melhor hoje do que nas últimas semanas. Marginal. É verdade. Em duas semanas que você tomou ANC em todas as corridas de uma playlist, cara. Você quer falar que você tá regredindo? Você já tava no fundo do poço. Eu tava no controle. Eu tava no controle. O que? Que tava no controle o quê? Foi lá que a gente fez o acordo. Foi aquele dia. Porra, Game. Hoje... Caralho, o cara ganha. Eu já nem lembrava, mas... A terra fica caladinho também, assim é fácil, né? É. Muito boa a playlist. Muito boa a playlist. O cara, a eterna promessa é boa demais. Será que daqui a três meses eu tô bom também? É possível. É possível que você esteja melhor do que o Marginal. Não, não, não. Eu não falei que o Marginal vai ficar bom daqui a três meses. Eu falei que simplesmente vai estar melhor. Isso não significa que ele vai ficar bom. Ele vai continuar. Ele vai só ficar ruim. Mas não é tão ruim quanto hoje. Sabe qual que eu tô me medo? Sabe qual que eu tô me medo? De ficar tão bom que vocês param de jogar os GTA. Porque assim... Caralho, que é o Marginal. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Tchau, tchau.